Se você acha que eu sou o tipo de pessoa que sabe esperar até o dia seguinte Vocês estão muito enganadas sobre mim Ai gente, não aguentei, ó, fiz xixi no potinho, tá? Agora eu vou ter que coletar aqui o xixi pra fazer o teste Porque eu não vou esperar pra amanhã Eu tenho dois, posso fazer um hoje Se der negativo Passou pra amanhã, minha Melanie tá aqui no chão Brincando com a porta Se ela não sabe esperar, eu coloquei lá na sala, ela deu um piti Já fiz o teste E eu escondi ele atrás do potinho que a câmera tá em cima Talvez isso tudo foi por absolutamente nada Porque pode estar negativo Mas talvez seja um positivo Né, Melanie? Senhor amado, o que aconteceu com você? Aquela menina quietinha Sossegada Vamos conversar Vamos conversar Quando seu irmão ou sua irmã nascer Você vai ter que me ajudar Não vai rolar de você ser assim, vida louca Tá bom, vou pegar o teste Acho que já deu Já deu tempo de Sair o resultado Tá preparada, não? Tô um pouquinho nervosa Mas eu acho que eu tô mais nervosa Em saber que pode não ser nada Do que em saber que pode ter dado positivo, sabe? Aquele medo da decepção Gente Eu não sei Tão vendo O segundo ali? E agora, gente? Ai, misericórdia Olha Tô tremendo um pouco A Melanie tá abrindo a gaveta Peraí, peraí, Melanie Eu tô um pouquinho Um pouquinho Não sei nem dizer o que que eu tô Gente Me fala Me fala Isso aqui é positivo ou negativo? Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o outro teste Vou colocar só água Porque se só com água Ficar igual Ficar tipo fraquinho assim É porque ele fica assim mesmo Quando molha Entendeu? Tipo Porque o risco já tava ali Ele só aparece quando é positivo Mas se você molhar Pode ser que ele fique clarinho Porque quando eu fiz da Melanie Ficou muito forte Ficou tipo A mesma intensidade da cor Os dois Sabe? Gente Eu não tô sabendo o que pensar Eu vou fazer isso Porque aí amanhã eu compro outro Mulhei Não aparece nada, gente Nada O risquinho O segundo risquinho Nada Com água Gente do céu Gente do céu Esse é com xixi Esse é com água Tá vendo? Tem nada Nada Ó Só um risquinho O outro Não existe Olha Senhor Amado A gente pede, né? A gente pede Pra Deus Pra engravidar E aí E aí quando a gente Quase tem esse aqui A gente A gente entra No desespero E pode ser Quer dizer Pode ser Pode ser Porque Porque a gente Porque a gente Foi pra isso Foi pra isso, né? A gente tava tentando Mas Eu tô olhando aqui Eu não sei Acho que se eu ficar olhando Olhando o negócio vai desaparecer Mas não vai não Não vai não Continua aqui Continua aqui Continua aqui, meu amigo Não Não pega não Tá sujo de xixi isso Não corta Você quer ver? Eu te mostro Olha só Isso aqui significa Sabe o quê? Que você vai ganhar Um irmãozinho Ou uma irmãzinha É isso que você quer É Eu não tô sabendo Eu não tô sabendo Que emoção que eu tô sentindo Óbvio que eu tô muito feliz Porque Porque a gente queria A gente quer Oh meu Deus do céu Começar tudo de novo Eu tenho que contar pro Stephen Não vou contar hoje Será que vou conseguir não contar hoje? Não consegui nem não fazer o teste hoje Nem vou contar hoje Eu já sei Eu vou comprar uma roupinha De Big Sister E aí eu vou colocar nela E eu vou esperar E dizer E vou esperar a reação dele Mas tem que ser amanhã Porque hoje Já são Já são sete Não tô sabendo nem ver as horas Gente São sete e quarenta e cinco Melanie Deixa eu te contar uma coisa Deixa eu te contar uma coisa Você vai ganhar Um irmãozinho Ou uma irmãzinha Você quer isso aqui, né? Você não quer saber de irmãozinho Ou irmãzinha Toma Não era pra colocar na boca Não era Sabe? Mas pra colocar Coloca também Pode colocar Seja feliz Que mami tá muito feliz Muito feliz E assustada também Ao mesmo tempo Eu amo você Está bem, Gachão Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? Tô comendo o cabelo Tô chorando como uma besta dentro do banheiro Quando eu fiz o seu teste Eu tava no outro banheiro No outro Você tá gostando isso aí? Não precisa de comer não, meu amor Dia seguinte Tô falando baixo porque Não quero que esteja escute Mas eu já olhei o teste, gente Nas seis vezes Pra ter certeza Tá aqui Duas E aí eu vou sair de casa agora com a Melanie Gente, eu tô transpirando litros Sério Nossa Eu acordei às três e meia da manhã Com vontade de fazer xixi Eu nunca acordo à noite com vontade de fazer xixi Só quando eu tô grávida A gravidez da Melanie foi a mesma coisa Toda noite eu levantava de madrugada pra fazer xixi Mas assim, fora isso Nunca, nunca na minha vida Eu levanto pra fazer xixi E essa noite eu levantei Quem disse que eu consegui dormir, gente? Eu fui conseguir dormir umas cinco horas da manhã Tinha muita coisa na minha cabeça Tive que parar de gravar Porque o Steve tava me chamando Porque o Fox tava estranho Ele só queria sair pra fazer xixi Eu saí com ele E agora eu já tô saindo aqui de casa Tô levando a Melanie Pra não precisar ter muita pressa de voltar Porque quando eu saio sozinha Eu tenho que voltar logo Porque o Steve tá trabalhando Ele não consegue dar muita atenção pra ela E ela fica nervosa quando ela não tem atenção Né, senhorita? Mas, então, gente Ai, eu não tenho nem dúvida, assim Que eu tô grávida Não tenho dúvida nenhuma Porque esse negócio de acordar de madrugada pra fazer xixi Já é, assim, mais certeiro que o teste Mas, eu vou fazer mais um teste Então, agora eu tô indo, saindo de casa Vou passar no Walmart Vou ver se eu consigo achar alguma roupinha de Big Sister Que é a irmã mais velha Pra ela Eu olhei online Só que tudo que tinha pra comprar online Ia demorar, tipo, dois, três, quatro dias pra chegar Não esperaremos isso tudo Porque eu não sei nem como que eu consegui não contar pra ele Gente, eu tava, assim, tão... É, êxtase E eu não podia contar, sabe? Porque eu não queria estragar a surpresa Mas, eu consegui, tá? Eu fiquei com a boca fechada São, assim, pouquíssimas, ícimas, ícimas, ícimas Pessoas que sabem É... A Rê, que edita os vídeos Ela sabe, né? Porque... Não tem como ela não saber Eu tenho que mandar os vídeos pra ela editar Inclusive, o vídeo que eu gravei ontem E... Contei pra, o quê? Três amigas Aí hoje eu vou terminar de contar Vou contar pra todo mundo agora, já Porque esse negócio que eu tô esperando Não é comigo, não E... Aí eu tô indo lá, no Walmart Eu vou comprar mais um teste E vou comprar a roupinha pra ela Se eu não achar Nada escrito Big Sister Do tamanho dela Eu mesma vou fazer Aí eu vou comprar só um body branco E... Um... E vou fazer mesmo Vou escrever no bodyzinho dela Sabe? Acho que vai ficar bonitinho Gente, eu tô... Sabe aquele frio na barriga De que algo vai acontecer E você tá muito ansiosa Eu tô assim o tempo inteiro Dizem que é crise de ansiedade, né? Eu já tive isso algumas vezes Mas dessa vez eu já sei o motivo, né? É porque... Porque eu quero contar pra ele sempre logo Eu tenho certeza que eu vou ficar nervosa Na hora de contar pra ele Vamos lá Né, Lani? Coloquei ela no carrinho A gente acabou de sair do Walmart Aí eu comprei Eu não achei nenhuma blusinha Escrito Big Sister Inclusive meus sogros Pediram pra gente ligar pra eles Hoje à noite Pra eles combinarem da viagem Que eles estão vindo pra cá Aí uma ótima oportunidade Pra contar pra eles Aí eu comprei esse bodyzinho Não tinha nove meses Então eu comprei doze E nele eu vou escrever Eu comprei uma caneta permanente Eu comprei também um babador Pra você Olha que lindo Lindo, né? A mesma cor É a mesma cor do body Na mesma marca Da Gerber E comprei mais um teste Aí eu vou fazer o teste Quando eu chegar em casa Mas eu já quero levar A roupinha pronta Pra não correr o risco De ele ver eu fazendo Sabe? Então Vou pegar uma referência No meu celular Onde eu larguei meu celular? Tava na minha mão agora Cadê? Eu vi umas Referências Na internet E aí eu vou tentar fazer igual Então tem essa aqui, ó Promovida A irmã mais velha Em 2021 Porque Vai nascer em 2021, né? E esse aqui Tá escrito Only child I risca Big sister Tipo Filha única I riscou Ó E aí embaixo Tá escrito Irmã mais velha Eu tô na dúvida Mas eu acho que eu vou fazer Igual esse aqui Tipo Promovida A irmã mais velha E o ano de 2021 Ai Tô muito animada Eu vou usar essa caixinha Eu tenho uma caixinha dentro do carro Só com as coisas da Melanie Aqui, ó Eu coloco todas as coisas dela aqui dentro Porque ficava tudo jogado dentro do carro Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo dentro do carro Pra eu colocar aqui E fazer de apoio Pra eu poder escrever aqui dentro Aqui dentro não Aqui em cima Eu não trouxe lápis Era pra eu ter trazido um lápis Dei muito mole Pra eu poder fazer o rascunho E depois passar a caneta permanente E agora, Melanie? Toma aqui Olha aqui É sua ladybug Ela não quer mamadeira Bebeu nada Tudo bem, né? Tudo bem Ela comeu bastante no café da manhã Então deve estar com fome mesmo Vamos abrir Já já mostro pra vocês o resultado Muito tempo depois Acho que eu demorei Uns 20 minutos Ó Promoted to Big Sister E o ano 2021 Ai, ficou demais Eu fiquei com medo de manchar atrás Manchou só uns pinguinhos Nem dá pra ver, ó Tá perfeito Só que O que eu peguei de referência Tava escrito Promoted to Aqui em cima Só que não coube Então eu coloquei aqui Tá ótimo Tá perfeito Melanie Melanie Amorzinho Ela tá quietinha Ficou o tempo todo aqui brincando Ela inclusive arrancou o cinto Tipo Tirou do braço aqui Sabe? Tá virando pra trás Vamos voltar aqui Colocar os bracinhos aqui De novo no cinto Vamos colocar o bracinho no cinto Me dá o bracinho aqui Tá com chonho? Isso Agora o outro Chega pra cá Tem que desligar Vou fazer o teste De novo E aí eu pedi pro Steve Falei Amor, eu preciso que você faça uma introdução de um vídeo comigo Pode ser? Ele Tá Só que eu vou ter que esperar Três horas ainda Vou ter que esperar ele terminar de trabalhar Lá pra cinco, cinco e meia Pra gente poder fazer Aí eu vou colocar a roupinha na Melanie Tipo, ele vai estar sentado no sofá Eu vou colocar a câmera Eu sei Eu não sei se eu vou conseguir esperar Até a cinco Eu tô esperando demais Talvez eu só apareça lá no quarto Olha a roupinha dela Acho que ele tá aqui Continua fraquinha, ó Mas tá aqui E esse é um teste diferente Tipo, outra marca Vou abrir lá Introdução de um vídeo Melanie, você vai querer começar? Hum? Você quer começar? Fala Oi, gente, tudo bem? Hum? Acho que tá muito quente Pra você ficar com essas duas Tira esse braço Ai, ai Pronto Eu gosto da camisa De olhar ali Você gosta da dela? Hum? Gosta da dela? Amor? Sério? Sério O que? O que? O que? Você conseguiu isso no filme? Porque essa foi a minha reação Tá gravando Eu sei desde ontem Ah O que? Como assim? Promoted Promoted To big sister No way Melanie Eu fiz essa cor, papai Eu que fiz Você fez? Aham Como assim? Eu escrevi Bom, eu tava confuso Porque ela me convidou aqui Eu tava enchendo o saco O dia todo Dizendo Ai, turminas Eu trabalho logo A gente precisa fazer Essa introdução Introdução de que? Agora eu entendo Entendeu? E a pressa? Pra você vir logo? Uhum Uhum Ai, desculpa Eu não sabia, gente Eu não vi a hora de contar Eu tô desde ontem Toda hora ontem à noite Toda hora eu pensava Ai, vou falar Não podia falar Porque não podia falar nada Qualquer coisa que eu falasse Ele ia desconfiar Quando você descobriu ontem? Que hora? Ontem de tarde Como assim? Ontem de tarde eu fiz um teste Que foi esse Ai eu fiquei confusa com o teste Porque a linha tá muito fraca Ai eu fiz um teste com água E o teste com água Não aparece nada Nada, nada, nada Ai hoje eu comprei outro teste Por isso eu fui no Walmart Esse também tava super fraco Da hora que eu fiz Mas agora Tá super escuro As duas linhas Tão super escuras Ai eu comprei essa roupa pra Melanie Não tinha nenhum de Big Sister Ai eu comprei esse Uma caneta E escrevi Você escreveu isso Escrevi Não vai? Não, não, não Tô chocado O que é isso? Não esperava isso Isso É a primeira tentativa Sim De novo De novo Então Mel Então Então Vai nascer quando? Acho que em março Por aí Ah, março é ruim Não é não Março já é quentinho Já é primavera Não Abril é primavera Mas março não tá tão frio mais É sim É que Não, não é Abril seria melhor Tô torcendo Torcendo Não vai nascer em abril Não vai Vai nascer em março Meu irmão é de março Eu gosto de peixes Ou fevereiro Ou abril Março não Por que não? Talvez nasça em fevereiro Talvez Existe possibilidade Se for apressado igual ela Né, Melanie? Tá bom Então Em vez de começar o vídeo Você pode terminar o vídeo Tchau, gente Preciso ir respirar Mais um Né, Melanie? Começar tudo de novo Ou talvez dois Ou três Não, tchau Nossa, a Melanie não tá querendo ficar aqui, né? Tá bom Vai lá Você quer pegar a Joy Ela quer pegar a Joy